A menina de apenas dois anos morreu na madrugada desta quarta-feira por volta das duas horas da manhã. A criança foi encaminhada ao UTI neonatal do Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu. O velório aconteceu nesta tarde em Laguna. Triste, né? É inexplicável a dor. Imagina do meu irmão como ele não está agora. Minha cunhada estava bastante abalada. 1% de possibilidade de a minha sobrinha ter pegado essa bactéria lá dentro, como já houve dois ou três casos lá dentro, que eles tomem providência e procurem o foco. Deverá ser liberado nos próximos dias um exame com o resultado do tipo de meningite que infectou a menina. O resultado do exame que foi para o LACEM, estamos esperando, mesmo porque a criança deu entrada na cidade de Tubarão, se for comprovada meningite, né? Então, a meningite bacteriana.